Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Segundo Crônicas, capítulo 8, ao cabo de 20 anos, Salomão tinha construído o Templo do Senhor e sua própria residência. Reconstruiu também as cidades que Irã lhe tinha dado e nelas estabeleceu os israelitas. Em seguida, atacou Emate de Soba e se apoderou dela. Construiu Tadimor, no deserto, em todas as localidades que serviam, entreposto na terra de Emate. Construiu Bet-Uran, superior a Bet-Uran, inferior cidades fortificadas, provindas de muralhas, portas e ferrolhos. Construiu Baalat, em todas as localidades que lhe serviam de entrepostos de aprovisionamento. As cidades para os carros, as cidades para a cavalaria e tudo quanto achou bom construir em Jerusalém, no Líbano e em todo o território submetido ao seu poder. Toda a população que tinha sobrevivido, dos hititas, dos amorreus, dos ferozeus, dos aveus e dos jebuzeus, tudo o que não era de Israel. Todos os descendentes desses povos que tinham ficado na terra sem que Israel tivesse podido exterminar. Salomão submeteu-os como pessoal de trabalho pesado e que são ainda hoje. Nenhum israelita foi empregado nos trabalhos de Salomão como escravo. Foram seus guerreiros, chefes de suas tropas de eleição, comandantes de seus carros, de sua cavalaria, os contramestres do rei. Colocados à frente dos obreiros eram em números de duzentos e cinquenta. Salomão mandou buscar o filho de faraó da cidade de Davi para a residência, residência, que tinha construído para ela. Minha mulher disse, ele não deve haver na casa de Davi, rei de Israel. Essa habitação na qual entrou a arca do Senhor é um santuário. Então Salomão ofereceu ao Senhor holocaustos no seu altar que tinha construído diante do pórtico. Cada dia oferecia o sacrifício prescrito por Moisés igualmente ao sábado nas neominias e nas três festas do ano. Festa dos ásimos, festa das semanas e festa dos tabernáculos. Conforme as disposições tomadas por seu pai Davi, impulsou as diversas classes de sacerdote em suas funções. Assim como os levitas em seus ministérios de louvor, o Senhor inou seu serviço cotidiano em presença dos sacerdotes. Finalmente os porteiros para cada porta, de acordo com sua categoria. Assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Em nada se afastaram das disposições que tinha tomado com referência aos sacerdotes, aos levitas e aos que relacionavam com os tesouros. Dessa forma foi levado a efeito toda a obra de Salomão desde a fundação do templo até o seu acabamento. O templo do Senhor estava, pois, terminando. Então Salomão dirigiu-se a Azio Gaber e a Leth nas praias do mar, na terra de Edom. Salomão enviou-lhe por meio de seus servos, navios e marinheiros experimentados. Eles foram oferir com os servos de Salomão e de lá trouxeram-os ao rei 450 talentos de ouro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salomão casou com a filha de Faraó a fim de assegurar uma aliança militar com o Egito. Entretanto, não permitiu que a mulher viesse no palácio de Davi, que anteriormente havia sido o santuário da Arca da Aliança. Isso indica que Salomão estava consciente de que seu casamento não agradava a Deus. Casou-se com muitas outras estrangeiras e que também eram contrário à lei de Deus, como está em Deuteronômio 7, do 3 a 4. Essas mulheres adoravam falsos deuses e, com certeza, contaminariam o povo de Israel com suas crenças e práticas idolátras. No final, as esposas pagãs de Salomão causaram a sua ruína, como está em 1 Reis 11, de 1 a 11. Embora Salomão tivesse obedecido cuidadosamente às instruções de Deus para a construção do templo e a oferta de sacrifício, como está no versículo 13, não deu a devida atenção ao que Deus lhe disse a respeito de seu casamento com mulheres pagãs. Este pecado foi o começo de seu afastamento de Deus. Não importa quão bons ou espirituais sejamos na maioria das áreas de nossa vida, basta vacilarmos em um único aspecto para iniciar no caminho da degradação moral. Devemos tratar cuidadosamente de cada aspecto de nossa vida, especialmente nosso relacionamento. Não devemos ceder ao pecado. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.